Lembra o que você prometeu, eu quero voltar viva pra essa casa, nem que eu morra um minuto depois, viu? Não vai acontecer nada, meu amor, eu garanto pra você, nós ainda vamos viver nessa casa por muitos e muitos anos, e vamos ser muito felizes, ao lado dos nossos filhos, dos nossos netos. Mas você prometeu. Música 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 Está tudo providenciado como o senhor pediu, o quarto mais confortável que temos aqui com uma sala de espera reservada, exclusiva. Obrigado, irmã. O doutor Moretz já chegou? Está esperando na sala de exames. Vejo que o senhor está muito preocupado. A situação é muito preocupante, irmã. Vai sair tudo bem com a graça de Deus. Eu tenho fé em Deus. Em Santa Rita de Cássia. Era como minha mãe se chamava. Por isso, em homenagem a minha mãe, eu... Eu fiz construir uma capela de Santa Rita de Cássia no terreno de minha casa. Já me falaram sobre isso. Já me falaram sobre isso. Dizem que é muito linda e o casamento da menina Olivia foi um deslumbramento. É verdade. Sabe o que eu penso, irmã? Não sempre, mas nos meus momentos de aflição eu penso. E também não por mim, porque na verdade eu me considero privilegiado. Mas eu realmente não tenho de que reclamar. Mas pensando nas outras pessoas que eu conheço e mesmo nas que eu vejo pelas ruas, eu penso que Deus e minha Santa Rita também, eles têm tanta gente para olhar nesse mundo, mas tanta gente que às vezes eles não podem olhar por todos. e esquecem algumas pessoas. Não diga isso. Deus é pai de toda a humanidade. Pensa em todos, olha por todos. Vejo tantas desgraças. Eu também. Mas dos planos de Deus, quem somos nós para saber? Para questionar? Gosto muito de uma frase, uma reflexão. Que no momento me escapa o nome do autor. Deus vê tudo, mas espera. Vamos, então? Ô, como vai, irmã? Doutor Moretti. Tide, eu estava à sua procura. Fique à vontade. Com licença, irmã. Tá bom assim? Ótimo, obrigada. Precisando de qualquer coisa é só chamar, tá? Obrigada. Obrigada. Ai, irmã. Estou tão feliz de estar aqui para atender a senhora. Mas nunca digo aos pacientes, seja bem-vindo, já que ninguém gosta de entrar numa casa de saúde. Como é que não me sinto no hospital? Mas na maternidade, onde eu tive os meus dois últimos filhos, todos os meus netos. É verdade. Quando nasceu seu último netinho, o Jorge e a Oliva estiveram aqui. Continuam lindos como nasceram. Desculpe a minha falta de modéstia, irmã, mas eu concordo com a senhora. Meus filhos são lindos, porque são todos parecidos com o pai. Agora está sendo modesta.